Quer ser um relatador desportivo? Já pensou em relatar um jogo do Girabolazap? A oportunidade chegou. Curso de Relato Desportivo para Rádio e TV. Com José Kisanga, o pai do golo. Faça já a sua inscrição. Estamos localizados no Morro Bento, por detrás do Inmetro. Liga 993 93 44 93 993 93 44 95 Facebook TV Belas, Organização TV Belas e JP Produções. Curso de Relato Desportivo com José Kisanga, o pai do golo.